Olá, você que acompanha o site RD News, nós estamos no RDTV, o programa de TV web do portal de notícias de Mato Grosso e hoje nós vamos falar sobre um documentário que foi lançado este ano que chama-se Heróis do Fogo 2, Rede Unida pelo Pantanal. Quem vai contar um pouquinho essa história para a gente é a superintendente do Sesc Pantanal, a Cristiane Caetano, que já esteve conosco aqui, tanto presencialmente como também já fizemos outras entrevistas online. A prevenção às queimadas do Pantanal foi um grande foco este ano para quem nos acompanha, inclusive aí de fora, porque virou notícia nacional e até mundial, quando teve aquela queimada muito violenta no Pantanal, com muita perda do nosso bioma. Cristiane, muito bem-vinda novamente. Quem não sabe, gente, eu estou em Cuiabá, a Cristiane está em Poconé, que é a cidade portal do Pantanal de Mato Grosso. Conta um pouquinho para a gente o que é esse documentário, o que as pessoas podem assistir no Heróis do Fogo 2, Rede Unida pelo Pantanal. Olá, Alice, bom dia, bom dia a todos que estão aqui nos vendo, ouvindo. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar um pouco sobre o trabalho que é feito pelo Sesc Pantanal. Então, o documentário Heróis do Fogo, parte 2, ele mostra o que acontece pós os incêndios. Durante os incêndios, no ano passado, de 2020, nós fizemos o documentário Heróis do Fogo 1, onde a gente registrou, mostrava o combate. Ele foi todo feito no momento, de fato, que o combate estava acontecendo, o trabalho dos pesquisadores no acompanhamento de como estava sendo esse fogo, o impacto do fogo na fauna local, na flora, recolhimento de carcaças, resgate dos animais, então uma série de ações. E a gente fez o 2 para mostrar que depois, o que acontece quando os incêndios são combatidos, como é que é isso? Que para a gente o trabalho não acaba, ele continua, ele é contínuo todos os anos, e o documentário procura mostrar isso. E muito além disso, o que aconteceu após 2020? Por isso que a gente fala uma rede potente, porque realmente aconteceu uma união muito grande de todos que estão presentes lá, que estão presentes no Pantanal, que estão presentes aqui no Pantanal. Então, a gente se juntou, fazendeiros, os pecuaristas, organizações sociais, o SESC, a comunidade, o poder público de bombeiro, defesa civil, a prefeitura de Poconé, Barão de Melgaço, as comunidades pantaneiras. Então, assim, houve os indígenas, houve uma união muito grande de todos que estão presentes no território do Pantanal para que isso não voltasse a acontecer. Então, foi criada uma rede muito potente, foi muito trabalho de capacitação, formação de brigadas, treinamento, equipamentos, que é muito importante, porque às vezes a gente sabe o que é preciso ser feito, mas não tem os equipamentos necessários para isso. Então, teve, principalmente, a SOS Pantanal desenvolveu um projeto bem bacana de capacitação de brigadas com distribuição de equipamentos, EPIs, uniformes. Então, a gente formou essa rede muito importante e que foi efetiva, né? Ficou claro que foi efetiva, porque esse ano a gente teve incêndio, sim, né? Aconteceram diversos focos de incêndio, mas eles eram combatidos muito rapidamente. Então, eles não tinham possibilidade de se espalhar, que foi muito o que aconteceu no passado, né? O combate, muitas vezes, era demorado, então o fogo ganhava uma proporção que a gente não tinha condições de combate. Então, essa rede superpotente que foi criada, né? Com o Sindicato Rural de Poconé, que tem sido um superparceiro de todos ali, nessa localidade de Poconé em especial, a gente conseguiu, com isso, fazer com que o fogo não ganhasse as mesmas proporções que o ano passado. E, além disso, todo o trabalho que é feito, né? De pesquisa, né? A gente vem, desde o ano passado, fazendo esse trabalho de mensurar qual o impacto do fogo na fauna, né? Estimar o quantitativo de animais que foram mortos por conta do fogo ou depois por conta da seca, né? O impacto da fumaça. Então, isso está sendo feito com um grupo de estudo, que se chama JEVES, que tem pessoas do Museu Nacional do Rio de Janeiro, pessoas da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São pesquisadores que trabalham conosco desde o início dos anos 2000, então, eles têm um conhecimento muito grande sobre a área do SESC, sobre a fauna no Pantanal. E eles vêm conosco fazendo esse trabalho, desde setembro de 2020, né? De rastrear essas carcaças, de fazer estudos, para a gente entender o impacto. E, agora, o que está acontecendo com a fauna local e com a flora, né? A gente vê que teve uma restauração muito boa do Pantanal, né? A gente anda pelo Pantanal, principalmente agora que começou a chover, né? Que a gente está com boas chuvas esse ano, né? Em novembro teve início as chuvas. Mas, então, a gente vê que há uma recuperação boa da flora, né? É uma recuperação superficial, né? Para a gente saber, de fato, o que vai acontecer, como vai se dar essa recuperação. Precisa de estudo, de pesquisas, que é o que a gente está fazendo, de acompanhar para a gente saber que espécies vão ter essa restauração mais rápida, que outras que não vão ter, que espécies vão dominar um território que era dominado por outros. Mas esse é o papel do SESC, né? Tudo que a gente faz, a gente faz sempre embasada em pesquisa, né? No conhecimento científico e no conhecimento local, né? Porque a gente não pode desconsiderar o conhecimento do Pantaneiro, né? Das pessoas que vivem nesse território. Então, a gente procura fazer isso de forma conjunta. O documentário, ele tem vários depoimentos, né? Dessas pessoas que tiveram conosco, que fazem parte de todo esse trabalho de prevenção e combate aos incêndios. Então, a gente tem depoimento do Léo, da SOS Pantanal, do Júnior Iris, representante do Sindicato Rural de Poconé, do Tiago, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, né? E de diversas outras pessoas, que são nossos parceiros, nossos funcionários, que fazem parte de todo esse trabalho aí de prevenção e combate, representantes das comunidades onde a gente está, São Pedro de Joselândia, Poconé, né? Então, ele procura mostrar o que é feito após o incêndio, o que pode ser feito e qual é o papel de todos nós para que não volte a acontecer o que aconteceu em 2020, né? Desculpa te interromper. É que você falando, para quem não acompanhou, eu tenho aqui só uns dados que a assessoria passou para a gente, de 2020, mais de 4,3 milhões de hectares foram atingidos. 26% do bioma do Pantanal atingido pelo fogo. Eu acho que, assim, vocês que vivem aí, que estão, que viveram, que viram, né? A gente não consegue imaginar quem está de longe. Mesmo olhando esses números, 1,3 milhão, equivalente a 9% da área em 2021. Então, quer dizer, já reduziu muito, aí, conforme dados do INPE, né? Redução dos focos de calor em Poconé, 86%, Barão de Milgaço, 91%, entre janeiro e novembro de 2021, em comparação a 2020. O que nós vimos muito nas mídias, nós vimos muito nos meios de comunicação, foram justamente as imagens do trabalho de combate, dos animais encontrados, né? Carbonizados. Assim, eu queria que você comentasse um pouco, com o Cristiane, dentro de... Eu acho que esse documentário é muito importante para a gente ouvir essas opiniões, né? Mas, assim, houve um temor de que isso voltasse a acontecer. O que mudou na prática? O que vocês realmente fizeram efetivamente para prevenir e evitar que isso acontecesse de novo? Porque o grande medo que a gente ouvia era, e ano que vem, como é que vai ser? Porque a seca, ela é intensa aqui no nosso estado, né? E o Pantanal sofreu muito isso. Como é que foi, assim, essa atuação? Para conseguir esses números também, porque essa redução é fantástica, né? O temor existia, sim. Existe, na verdade, né? Porque, como eu falei, a gente termina um período de incêndios, né? E a gente já começa a se preparar para o próximo ano, né? Então, assim, esse temor existe. A gente vem passando uma grande seca no Pantanal, né? O Pantanal está muito seco, cada ano mais seco. Esse ano foi extremamente seco, né? Então, a gente temia muito que se deixasse algum foco crescer, o que pudesse acontecer, que poderia ser até pior do que o que aconteceu em 2020, né? Então, esse temor existiu e existe, né? De que isso volte a acontecer. Por isso que foi muito importante essa união que aconteceu de todos, né? Que foi todo um trabalho de formação e capacitação de brigadas em todo o Pantanal. Então, brigadas voluntárias, brigadas comunitárias, brigadas nas fazendas, né? A gente tinha algumas brigadas, mas não muitas, não o suficiente para esse primeiro combate, né? Que é muito importante. Então, esse foi um grande diferencial desse ano, que foi a formação, criação, capacitação de brigadas voluntárias e comunitárias. O equipamento, né? Ter acesso a mais equipamentos do que a gente teve ano passado. A rede, né? Que se formou, como eu falei anteriormente, assim, todos unidos em prol do Pantanal. Então, quando surgia um incêndio em algum lugar, assim, uma coisa simples, um grupo de WhatsApp, né? A gente se comunicava imediatamente. Quem estava mais próximo ia até o local para fazer essa análise e o primeiro combate. Então, eu digo que o que mudou foi a rede, sabe? Esse apoio. E todo mundo está muito consciente de que é uma responsabilidade de todos para que não volte a acontecer o que aconteceu em 2020. O combate é uma responsabilidade toda. Claro que tem o papel do Estado, tem o papel do Corpo de Bombeiros, né? Mas nós que estamos no local, que temos a possibilidade de ter uma ação mais rápida, a gente precisa fazer isso. E o monitoramento, né? O monitoramento com satélite, todos já usam, mas esse ano se intensificou muito, né? Então, o próprio SESC, a gente tinha uma equipe só focada nisso, que ficava o dia inteiro acompanhando, né? Por diversos sistemas que a gente tem, cruzando dados, onde que tinha algum foco. O monitoramento presencial também, que a gente continua fazendo, que é importantíssimo, porque muitas vezes o satélite demora um pouco a identificar um foco que está iniciando. Então, a gente faz monitoramento terrestre, monitoramento pelo rio, né? E o monitoramento aéreo também, né? A gente faz sobrevoo durante esse período mais crítico, a gente sobrevoa toda a área ali do Pantanal de Poconé, para ver se tem algum foco. Então, assim, o que mudou em relação a 2020, eu entendo que mais treinamento, mais capacitação, equipamento e a formação dessa rede aí potente em prol do Pantanal. O que que está sendo feito agora, né? Já que houve aí uma recuperação e um fortalecimento dessa rede, para recuperar um pouco da fauna, da flora perdida? Como é que foram os animais resgatados? Já foram todos devolvidos, né? Ao meio ambiente? Vocês estão produzindo viveiros, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, assim, muitos animais foram resgatados naquele momento, né? Por diversas organizações. Nós temos a parceria com a Ampara Silvestre, né? Que está lá no Pantanal. É uma organização de São Paulo, mas desde o ano passado ela está no Pantanal. A gente fez uma parceria, a gente recebeu alguns animais do parque que a gente tem próximo ao hotel IRPB, no Parque Sesc Baia das Pedras. A gente recebeu alguns animais lá. Hoje a gente está somente com uma antinha ainda que está em recuperação para a soltura. Mas diversos outros grupos atuaram no Pantanal, né? A gente, vários, né? O Bicho, aí de Cuiabá, né? Vários outros grupos atuaram. Hoje tem poucos animais ainda em cativeira em tratamento, né? Porque outras áreas, né? Outras pousadas também receberam animais para passar por esse processo. Então, mas a maior parte deles já está totalmente, foi reintegrada à natureza. Muitos foram tratados também em campo mesmo, né? Porque a gente também evita ter essa interferência que a gente sabe que tem que ser muito cuidadosa, né? Às vezes a gente quer fazer uma boa ação, mas age de uma forma impietuosa e a gente precisa ter muito cuidado, precisa estar acompanhado por especialistas, pessoas que de fato saibam o que deve ser feito, né? E aí, falando na regeneração, né? O SESC em especial com outras organizações, né? Com a Wetlands International, a MUPAN e agora com a Funatura, a gente está num projeto, que é um projeto que tem um apoio do Fundo Bio, né? Que é um fundo internacional e que ele é mediado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente está num projeto de regeneração de áreas degradadas, em especial pelo fogo. E a gente tem muita dificuldade de conseguir espécies, né? Mudas e sementes de espécies do Pantanal. Então, a gente criou um projeto, que é um projeto de construção de viveiros, né? Esse projeto, a gente está fazendo dois pilotos em duas comunidades, uma comunidade em Poconé, uma comunidade rural chamada Capão do Angico, onde o SESC Pantanal já desenvolve trabalhos lá há bastante tempo. A gente tem um laço bastante estreito com essa comunidade. E em São Pedro de Joselândia, que é uma comunidade de Barão de Melgaço, que a gente também tem um trabalho desde que o SESC chegou aí, em 96. Esse ano o SESC faz 25 anos no Pantanal. Então, é um ano também para a gente muito importante. Dia 18 de dezembro, a gente faz aniversário. A gente está montando com essas comunidades dois viveiros. Hoje, no Capão do Angico, a gente já tem 25 mudas que vão estar prontas para plantio em janeiro. E em São Pedro de Joselândia, a gente já está com 11.400 mudas que vão estar prontas para plantio em fevereiro e março. Então, o objetivo desse projeto é introduzir um modo de fazer uma nova possibilidade de geração, de reina, de economia para essas comunidades a partir da natureza. É muito importante isso também para que as pessoas entendam que é possível viver do que a natureza nos oferece. Então, a gente é um projeto que envolve muda e semente, porque a muda, você trabalha com ela um período por ano, e o outro, você trabalha com semente, que você tem que fazer a coleta de semente para depois a comercialização. O SESC inicialmente vai adquirir 20 mil mudas de cada viveiro, eles estão projetados para produzirem até março 40 mil mudas, e as outras 40 mil mudas, 20 mil de cada um dos viveiros, elas vão ser oferecidas para outras organizações, fazendas, outras áreas que também precisam passar por esse processo de restauração. Então, é um projeto que é para ser a longo prazo, permanente. Essa fase agora é uma fase de capacitação, então a gente tem uma equipe capacitando as comunidades na produção das mudas, como tratar as mudas, como produzir essas mudas, coletar as sementes, na parte toda de legalização, porque tem toda uma parte de legalização desses espaços, e também como que você comercializa, como é que você mantém um grupo, uma associação. Então, são dois projetos muito importantes, que estão, em especial, porque no Capão são só mulheres, então também tem esse aspecto bastante bacana, mulheres que estão lá fazendo isso, e em São Pedro também a gente tem dois homens, mas todas são mulheres, e a ideia é que isso cresça. Tem uma possibilidade muito grande, porque a semente, você precisa criar uma rede para coletar essa semente, então você faz com que esse projeto alcance um grupo grande de pessoas, e pode ser um grande diferencial nessas comunidades, porque a gente sabe que tem uma demanda enorme, e de fato você não consegue encontrar mudas de espécies nativas do Pantanal, e sementes. E aí tem todo um aprendizado, qual a importância disso, qual as mudas, como é que você trata a terra, como é que você trata, como é que você faz esse plantio, então são projetos muito bacanas, o projeto se chama Aquarela Pantanal, e a gente tem aí uma grande expectativa com ele, que ele vai poder se expandir para outras comunidades no Pantanal, e ajudar aí nessa geração de renda. E claro, reflorestar, restaurar as áreas que foram degradadas, que esse é o objetivo, né? Sim, verdade. E para 2022, Cristiane, o que você acha que é, o que vocês estão projetando, claro, né? Mas assim, o que é mais necessário? Vocês estão precisando de parcerias? Eu acho que assim, pode ser um momento da gente falar um pouco, quem pode vir somar com vocês, nesse trabalho de preservação do Pantanal, de prevenção às queimadas, né? Como é que é, o que é necessário, o que vai ser feito já? Então, continuar as capacitações, isso é essencial, né? Cada vez mais as pessoas, essas equipes comunitárias e voluntárias, essas brigadas, elas estarem capacitadas, saberem o que deve ser feito nesse primeiro combate, equipar essas brigadas, né? Porque sem equipamento fica muito difícil esse combate, né? Às vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não tem como fazer, né? Precisa ter, no mínimo, uma bomba postal, um pipa móvel é muito importante, né? EPI também, porque a gente está falando de uma atuação de risco, né? Lidar com o fogo. Então, se a gente tiver condições, né? Apoio de empresas, instituições, pessoas, para formar e equipar novas brigadas, a gente tem tido muita demanda de grupos, né? De comunidades que nos procuram pedindo equipamentos, então, isso seria muito importante. Nós podemos fazer essa ponte, né? O SESC pode fazer essa ponte entre pessoas que têm interesse em colaborar com as comunidades para que elas possam se equipar, né? Terem os EPIs e equipamentos necessários. Uma rede de monitoramento que já está sendo criada no Pantanal, né? Nós vamos instalar na área do SESC, ao redor, cinco torres de monitoramento. É um sistema bastante moderno, avançado por câmeras. É uma organização que nos procurou, uma startup. Ela está fazendo isso em diversas áreas do Pantanal. A área do SESC foi uma das áreas escolhidas, né? Eles têm apoio de algumas empresas para que isso seja feito. É um projeto incrível, grandioso, que vai cobrir do Mato Grosso do Sul ao Mato Grosso, né? O Pantanal, importantíssimo, e está nesse momento de instalação desses equipamentos. São câmeras que têm um alcance muito grande e com certeza vai nos auxiliar bastante. Então, na próxima temporada, a gente já vai dispor desses equipamentos instalados dentro da RPPN e em diversas áreas do Pantanal. É um equipamento também que funciona em rede. Então, a gente vai poder trocar informações, né? E a consciência de todos, né? A gente precisa entender que o fogo nesse período, ele, em geral, é causado pelo ser humano. Não é uma causa natural, como acontece quando começam as chuvas. Esse ano mesmo, a área do SESC, que ano passado queimou 93%, esse ano a gente queimou 400 hectares, porque a gente teve dois raios dentro da RPPN, né? Então, quando acontece um fogo causado por raio, ele rapidamente é debelado, porque, em geral, vem seguido de chuva, né? Ou, quando não tem uma chuva imediata, a equipe vai até lá, combate, e logo depois começa a chover. Então, ele não se alastra. E é diferente quando é um fogo causado por uma ação humana, né? E, às vezes, são questões... Só para as pessoas saberem essa proporção aí, né? Qual é a área total do SESC? Você falou em queimarem... São sempre 8 mil hectares, né? Ano passado queimaram 102 mil hectares. Esse ano queimaram 400 hectares, né? Uma diferença enorme, né? Não me dá nem para comparar. Em geral, todos os anos a gente tem... É difícil o ano que não acontece incêndio, né? Porque tem essa questão dos raios. Mas sempre queimam mil hectares, 2 mil hectares, 2 mil hectares, né? Coisas pequenas. O que aconteceu ano passado foi algo totalmente inesperado. É claro que ano passado a gente já sabia que poderia acontecer algo mais grave porque estava muito seco, né? Vinha de um período grande, seca. Então, os pantaneiros falavam muito esse ano está perigoso, esse ano a gente tem que tomar cuidado, está tudo muito seco, né? As áreas que costumam alagar, não alagaram, né? As baías estão secas. Então, havia possibilidade realmente de algo crítico acontecer, mas não na proporção que aconteceu, né? A gente teve durante praticamente os incêndios na região que tiveram início por volta do dia 15 e 16 de julho e até início de novembro a gente ainda tinha incêndios nessa região ali de Poconé e de Barão de Melgaço, né? O período mais crítico foi agosto e setembro, né? A própria RPPN, a gente recebeu, ela está entre o Rio Cuiabá e o Rio São Lourenço, né? As suas divisas de rio e nas secas a gente tem ao norte a comunidade de São Pedro de Joselande, Pimenteira, e ao sul a gente tem a reserva indígena Perigara e algumas fazendas, em especial a São Francisco do Perigara, e nós recebemos fogo, né? de todos os lados. E aí é bom destacar também que nenhum desses focos de incêndio, eles nasceram dentro do SESC. Todos eles foram externos, né? Eles vieram da margem do rio, do outro lado da margem do rio São Lourenço, pularam o muro, porque o fogo pula o rio, sim, né? Pularam o rio Cuiabá, vieram de cima na nossa divisa norte com algumas comunidades e fazendas e da divisa sul. Então, a gente começou a ter fogo na RPPN, ele teve início em 1º de agosto, e a gente até final de outubro ainda estava combatendo incêndios, principalmente nesse momento que estavam vindo do lado do rio São Lourenço, né? E uma outra situação também que é importante destacar, no caso do SESC, a importância de você ter brigadas e combate é que a gente não teve um incêndio, ele não aconteceu todo ao mesmo tempo, ele aconteceu em momentos diferentes, em áreas diferentes. Isso permitiu que a fauna, ela se movimentasse dentro da área. Então, quando estava pegando fogo numa parte, todos os animais, eles conseguiam se deslocar, né? Todos, grande parte deles, se deslocar para uma outra área que não estava tendo incêndio. Quando essa outra área estava acontecendo incêndio, ele se deslocava para onde ou já havia ocorrido ou ainda não estava ocorrendo. Então, foi possível ter um manejo dentro dessa área. E os pesquisadores, eles identificaram que esse manejo, né? O fato de ter acontecido esse combate o tempo todo, porque a gente combateu esse fogo 24 horas, a nossa equipe é incrível, né? A gente tinha uma equipe, a gente tem uma equipe na RPPN aí de 30 brigadistas dentro da RPPN, a gente tem mais 10 entre o hotel e Parque Baia das Pedras, e lá no Serra Azul também, que o Sesc tem uma área lá em Rosário Oeste, né? Naquela região ali de águas, que é importantíssimo, porque lá está a caixa d'água do Pantanal, que a gente fala, lá estão as cabeceiras do Pupiabá, por isso que o Sesc está lá cuidando um pouquinho desse lugar, que é importantíssimo para esse sistema aí de cheia e vazante do Pantanal, né? O Pantanal, ele precisa da cheia, precisa da seca, né? Dessa vazante, e o Rio Cuiabá é essencial para isso. Então, essas cabeceiras são essenciais. Então, a gente tem brigada nesses lugares, e quando está mais crítico em algum, todo mundo se desloca para isso. Então, e fora os nossos brigadistas, naquele momento a gente tinha lá o apoio do Corpo de Bombeiro, da Força Aérea Nacional, da Marinha, do Exército, que foram essenciais para que a gente conseguisse controlar esse incêndio. Então, esse combate, esse controle foi essencial para que nessa área do Sesc a gente tivesse uma mortandade menor. Então, assim, as pesquisas que a gente tem feito, esse rastreamento, foi feito todo um sistema de rastreamentos, a área do Sesc foi dividida em parcelas, né? georreferenciadas, onde foi usada uma metodologia, né, de rastreamento, que passava um grupo coletando as carcaças, depois vinha um outro grupo, e esse acompanhamento ficou comprovado que a gente teve uma mortandade bem menor do que em outras áreas que não ocorreram esse combate, né? Porque foi possível que os animais, eles conseguissem ter esse manejo dentro dessa área e no seu entorno também, né? Porque a gente, a gente fica falando do Sesc, da área do Sesc, mas a gente combate o fogo onde ele está, né? Esse ano mesmo, a gente começou a combater alguns focos, e em julho, nenhum deles entra na área do Sesc, só veio ocorrer incêndio na RPPN mesmo, agora já, em início de novembro, porque a gente teve esses dois raios. E aí, tem essa diferença, né? Quando é uma ação humana, é muito difícil a gente controlar esse fogo, normalmente ele vem em uma intensidade muito maior, né? E num período que está muito seco, que também dificulta. Então, a gente também precisa ter essa consciência, né? Nós todos somos responsáveis. Com certeza. Então, às vezes, uma pequena ação, você vai fazer uma pescaria, acende uma fogueira, acha que a fogueira que apagou, mas não apagou, porque quando chega 11 horas da manhã, meio-dia, uma hora, que está fazendo 40, 40, né? eles estão tenso, aquela brazinha lá, ela vai reacender, né? Às vezes, ações que parecem inocentes, elas não são inocentes quando a gente está falando de um período extremamente seco. Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso. Então, assim, é importante essa participação e consciência de todos, né? É, ok. Cristiane, então, para a gente encerrar, onde que as pessoas podem assistir o Heróis do Fogo 2, recém-lançado, né? A Rede Unida pelo Pantanal, quem quiser fazer parceria com o Sesc, onde que vocês estão, redes sociais, internet, enfim. Sim. Então, para assistir o Heróis do Fogo no nosso canal do YouTube, no canal do Sesc Pantanal, é só acessar lá. Nós estamos em todas as redes sociais, sigam o Sesc Pantanal, a gente é bastante ativo nas redes sociais, se você quer saber o que a gente está fazendo e colaborar, nos siga no Instagram, Sesc Pantanal, Facebook, estamos aí em YouTube, estamos em todas as redes, entrem lá, sigam o Sesc, você vai saber de tudo o que acontece no Pantanal, tudo o que a gente faz em todas as áreas, na área social, na área ambiental, educação ambiental, turismo, né? Porque a gente tem lá o hotel, que é um equipamento importantíssimo, porque ele permite que a gente leve as pessoas até o Pantanal para elas conhecerem esse lugar incrível, né? E aí passarem a cuidar dele conosco, né? Porque a gente não cuida dele sozinha, a gente cuida dele todos juntos, né? Cuidamos do Pantanal. Tá, jóia. Cristiane, muito obrigada novamente, né? Por você ter disponibilizado o seu tempo para trazer um pouco aí desse trabalho tão bonito que vocês fazem, tão importante, né? Fundamental. Para quem não conhece, gente, o Sesc Pantanal, ele está lá no meio do Pantanal de Mato Grosso, se é uma unidade privada, a maior área, né? De proteção. E aí é um importante a gente, né? Dentro de todo esse trabalho em prol do nosso meio ambiente, em prol do nosso Pantanal de Mato Grosso, aí com tantos parceiros. Obrigada novamente. Eu que agradeço. A disposição aqui para divulgar as ações de vocês. Eu que agradeço. Liz, muito obrigada mais uma vez por nos convidar para estar aqui falando um pouco do trabalho do Sesc. Como você falou, é a maior reserva privada do Brasil, privado. Cuidamos disso para todos nós, para o mundo. O Pantanal tem uma importância enorme nesse equilíbrio aí da nossa saúde mundial. Então, vamos juntos cuidar dele, né? Obrigada mais uma vez por ter nos convidado para estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Bom dia para você. Obrigada. Até a próxima. Até logo.